Lembrando que essa semana aqui, vários itens da Panini estão com 20% de desconto lá na loja. Vamos pro vídeo! Fala galera, eu sou o Gabs e hoje eu tô aqui pra falar de Batgirl. Mas antes, já se inscreve nesse canal que a gente tá crescendo forte, tamo indo rumo aos mil inscritos, então já se inscreve, deixa o like e vamos falar de Batgirl. Apesar do prefixo Bat, eu acho que eu não preciso te dizer que a Batgirl não é simplesmente uma versão feminina do Batman, né? Isso daqui não é uma versão feminina, trágica, adolescente do herói que a gente já conhece. A Batgirl tem um ritmo, um tom próprio, né? Barbara Gordon, filha do comissário Gordon, é uma adolescente e o público-alvo são jovens, né? De adolescentes pra adultos. Isso é importante dizer pra que você não venha ler isso daqui esperando ler um Corte das Corujas ou, sei lá, o Eu Sou Suicida da Vida. Porque a intenção não é essa, a intenção é ser divertido. É um quadrinho jovem, é um quadrinho despojado, é um quadrinho bem bacana. Nessa história, a Batgirl tá indo viajar, fazer um mochilão, conhecer o mundo e, no caso, ela vai pra Ásia, né? Onde, por acaso, ela encontra um amigo dela que tá metido em encrenca. E então, ela precisa tirar o uniforme de Batgirl da mala e tentar ajudar o pobre rapaz. De cara, isso já é um ponto positivo, porque muita gente reclamou daquele novo Superman não falar tanto, não focar tanto na cultura chinesa. E aqui, como ela faz um mochilão por vários países, passando por Japão, China, Coreia, a história tenta trazer vários aspectos culturais desses lugares pra contextualizar. Vai além do cenário, tem um pouco das comidas, tem um pouco dos costumes e isso de cara já é bem bacana. No meio da história, ela tem que lidar com uma professora, né? Uma espécie de chefão do crime da Ásia, que utiliza jovens desesperados pra fazer servicinhos sujos pra ela, né? E é bacana porque essa professora coloca em choque tudo que a Bárbara, tudo que a Batgirl, acredita que ela sabe. Não só sobre artes marciais, mas também sobre a vida, né? A forma como ela se comporta e tal. A trama talvez incomode os leitores mais rabugentos, né? Porque tem um pouco de romance, tem uma galhofinha típica de histórias adolescentes, mas é uma leitura bem divertida e eu tenho que dizer que a arte disso aqui é sensacional. Ela fica por conta do brasileiro Rafael Albuquerque, que também é um velho conhecido do Batman. Você com certeza já leu alguma coisa do Batman desenhada por ele, né? O Grandes Astros Batman, um dos próximos arcos, é desenhado pelo próprio Rafael. E aqui eu me surpreendi, porque eu achei que eu conheci a arte dele, mas aqui é totalmente diferente. Muito se deve pela colorização, pela finalização, um pouco mais viajada, mais em arte pop e tal. Se você, como eu, pirou no David Aja, desenhando o Gavião Arqueiro, aqui o Rafael tem, em algumas cenas, desenhos bem no mesmo estilo, na mesma veia. Sabe, aquele lance de compor pequenos quadros pra ir fazendo uma cena maior, ou então indicar por meio de placas. Vou tentar não dar muitos spoilers, mas assim, a arte disso aqui é sensacional. Cada página, não só nas de luta, mas as de paisagem, as vezes em que ela tá refletindo, é muito bacana. Eu acho que é realmente um dos melhores trabalhos artísticos, não só do Rafael, mas do Renascimento todo até o momento. Aqui a gente tem as seis primeiras edições do título Batgirl, onde as cinco primeiras compõem um arco e a sexta é um bônus, que é bem divertido, uma história onde ela tá no avião junto com a Era Venenosa e tal. É bem interessante ver a forma como heroína e vilã interagem quando elas duas estão correndo risco de vida e tal, é bem divertido. Então a minha recomendação é, se você quiser um quadrinho divertido, bacana de ler mesmo, mas descompromissado, sem nada sério, com atitudes badass, nem nada do tipo, vai de Batgirl que você vai se divertir muito. E de quebra vai ter uma arte show de bola. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários se você já leu, se você gostou de Batgirl, vamos conversar. Gostaria de pedir também pra que você se inscreva nesse canal, curte o vídeo e siga a gente nas outras redes sociais pra não perder nada. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até mais.